Vamos falar sobre a desilusão vivida por brasileiros quando decidem mudar para Portugal. Desilusão, Daniel? É, Pitoli, não só Portugal, né? Vamos usar Portugal como um exemplo, mas não só Portugal, porque a gente vê isso aí acontecendo em vários lugares, né? A gente vê isso acontecendo em vários países do mundo. Portugal se tornou um caos porque Portugal virou aí o primeiro destino de brasileiros que não têm capacidade de vir para os Estados Unidos. A cerejinha do bolo ainda de imigração ainda é Estados Unidos, é onde a maioria das pessoas querem estar por causa do salário alto, das oportunidades de investimentos, das oportunidades de negócios e por aí vai. Mas Portugal, para quem não consegue um visto para os Estados Unidos ou alguma coisa nesse sentido, é uma opção. Primeiro pela desnecessidade aí das facilidades de aprender língua e vistos, facilidades e tudo mais, ele acaba indo para Portugal na expectativa de que será algo melhor. Mas a gente precisa lembrar que a Europa está numa crise complexa, né? A gente tem aí inflação alta na Europa inteira, praticamente na Europa inteira. Nós temos aí um déficit de trabalhadores e esses trabalhadores, a gente também precisa lembrar que Portugal, propriamente dito, não vamos falar para a Europa, mas vamos falar de Portugal especificamente, os trabalhos que estão abertos em Portugal não são os trabalhos de diretor, vice-presidente, supervisor geral, não, são trabalhos mais baixos. Porque o português que ocupava esse trabalho não quer receber aquele salário porque ele é muito baixo e não consegue se manter, então ele vai para a Suíça, ele vai para a Alemanha, ele vai para a Espanha, ele vai tentar outros países ali em volta, o jovem que faria aquele trabalho, vai para outros países ali em volta tentar um salário melhor. E aí Portugal fica no déficit daquele trabalho, geralmente trabalho de mais baixo, né? E esse trabalho mais baixo não consegue gerar renda suficiente para sustentar a família. Aí vai o brasileiro esperto, achando que não, está sobrando trabalho em Portugal, chega lá e se depara com uma situação de que o salário que ele vai ganhar não consegue custear a vida dele. E aí ele fica totalmente desesperado, desiludido, muitas vezes não leva dinheiro para Portugal para se manter e não tem dinheiro nem para voltar para o Brasil. E aí vai bater na porta do consulado, que não tem nada a ver com isso, para pedir auxílio para voltar para o país. Fica a dica. Daniel Toledo é advogado da Toledo e advogados associados, especializado em direito internacional, professor honorário da Universidade de Oxford e também consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Daniel, um dia de ação de graças especial para você. para a sua família, mesmo no feriado nos atendendo, eu agradeço a sua disposição, Daniel.